olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia que ele é folha e flor ok bom esse ponto ele é múltiplo de 37 então aqui eu vou fazer 37 mais 37 mais 37 e assim por diante então aqui pra começar vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou contar um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha eu vou fazer aqui ó um ponto alto duplo ok duas correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto duplo duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto duplo duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto duplo então aqui eu fiz um dois três quatro espaços tá aqui assim dessa forma tá agora vou dar três lançadas na minha agulha 12 e três vou pular um dois três quatro aqui no quinto vou fazer um leque com ponto alto triplo três lançadas aqui nesse mesmo lugar o ponto alto triplo três lançadas nesse mesmo lugar ponto alto triplo então aqui eu já tenho três quatro cinco seis sete pontos altos triplo ok vou dar duas lançadas popular um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto duplo agora eu vou repetir aqui ó tá duas correntinhas duas lançadas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto duplo dois correntinhas pulo 2 no terceiro um ponto alto duplo duas correntes tinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto duplo duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto duplo ok então aqui eu tenho que ter um dois três quatro espaços tá então aqui no seguinte vou fazer mais um ponto alto duplo aqui no seguinte eu tenho três e aqui no seguinte quatro agora é só repetir a mesma coisa daqui em diante ok então aqui no começo eu tenho dois pontos aqui no final eu tenho a mesma quantidade dois pontos tá aqui no começo no final e aqui no meio não irá mudar sempre será assim desta mesma forma tá então aqui a segunda carreira eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar mudar duas lançadas aqui eu faço meu ponto alto duplo então aqui não vai mudar sempre será assim até o final da peça tá aqui duas correntinhas duas lançadas aqui no ponto alto duplo vou repetir novamente duas correntinhas aqui no ponto alto duplo vou repetir novamente meu ponto alto duplo duas correntinhas e aqui no ponto alto duplo outro ponto alto duplo tá então agora eu não vou ficar com quatro espaços eu vou ficar apenas com três espaços aqui tá então continuando agora vou trabalhar com ponto alto triplo três lançadas eu vou vir aqui no primeiro ponto do leque vou fazer um ponto alto triplo aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 ok agora vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou dar uma duas três lançadas então eu vou pegar aqui ó bem em cima né do ponto alto triplo tá vou fazer um ponto alto triplo sem terminar sem terminar novamente mais um ponto alto triplo sem terminar e arremato vou dar uma duas três lançadas então aqui ó nesse mesmo lugar que eu fiz aqui ó esse último ponto ponto alto mesmo lugar eu vou fazer aqui ó três pontos altos triplo fechado juntos aqui ó dois e três ó e vou arrematar novamente fazer aqui no seguinte faço uma duas três quatro correntinhas correntinhas três lançadas aí eu vou pegar aqui tá aqui em cima e vou fazer aqui ó mais dois pontos altos triplo fechados juntos fechados juntos aqui ó ok dessa forma vou dar três lançadas ouvir aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto alto um ponto alto triplo aqui no seguinte 2 no seguinte 3 e aqui no último 4 então é dessa forma que eu vou fazer em cima do leque tá onde tiver leque vou fazer isso daqui ó que eu acabei de fazer aqui tá bom então aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa que tá aqui embaixo tá só que eu vou pular um quadradinho então vou seguir fazendo aqui ó no segundo ponto o ponto alto duplo o ponto alto duplo duas correntinhas aqui o ponto alto duplo duas correntinhas aqui o ponto alto duplo duas correntinhas e aqui vou seguir fazendo ó quatro pontos altos duplos aqui não vai mudar ok e aqui no último ponto esses dois pontos também não irá mudar sempre a mesma coisa então é só seguir fazendo dessa forma aqui tá eu agora vou fazer a terceira carreira bom aqui onde adiantei tá porque aqui sempre será igual quatro correntinhas e um ponto alto duplo agora eu faço duas correntinhas um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo duas correntinhas e um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo então aqui eu fiquei com quatro espaços depois eu fiquei com três e agora eu fiquei com dois tá agora eu vou trabalhar aqui então aqui nessa parte é ponto alto triplo de três lançadas tá ouvir aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto triplo 3 lançadas aqui no seguinte 23 lançadas aqui no seguinte 3 eu vou fazer três pontos altos triplo no mesmo lugar então aqui um dois e três até ó e aí e agora eu vou trabalhar aqui ó nessas pétalas para formar né a flor está segura aqui noque nesse disco tô sin tabra tá ouvindo depois eu vou fazer 3 pontos altos triplos fechados juntos aqui dois e três arremato tá aqui assim ok agora eu faço uma duas três quatro correntinhas e vou fazer novamente mais uma pétala aqui três pontos altos triplos fechados juntos que 2 e 3 e arremato uma duas três quatro correntinhas e mais uma pétala nesse mesmo lugar que um 2 e 3 e arremato tá agora eu vou repetir a mesma coisa aqui o que eu acabei de fazer aqui ó tá então no primeiro ponto eu vou fazer três pontos altos triplos no mesmo lugar aqui um dois e três agora eu vou fazer um ponto alto triplo em cada ponto tá aqui um aqui no seguinte dois três e aqui no seguinte três ok agora eu vou fazer o seguinte vou fazer um ponto alto tri é duplo desculpa aqui é ponto alto duplo tá um ponto alto duplo aqui em cima desse ponto alto tá esse é ponto alto duplo duas correntinhas vou repetir novamente ponto alto duplo duas correntinhas e faço aqui quatro pontos altos duplos aqui eu vou repetir a mesma coisa tá então